Oi, e aí, pessoinhas! Eu sou a Luísa, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Bom, pessoinhas, no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo muito legal pra vocês, gente, sério, é muito top mesmo, que é de como ler mensagens apagadas do WhatsApp. Sim, gente, esse conteúdo é muito bom, eu aprendi há muito tempo mesmo, sério, vocês não têm noção. Eu aprendi bem no início que eu tinha criado o canal, e, gente, é um método que funciona, nunca vai deixar de funcionar, tipo, é um método muito bom. E, bom, gente, eu tô quase batendo 700 vídeos aqui no canal, então, mano, é muito vídeo, e eu tô muito feliz com essa meta, gente, sério, tipo, quase 700 vídeos é muita coisa, cara. E, bom, gente, muito obrigada pelos 32.400 inscritos aqui no canal, rumo aos 32.500, que tá super perto. E, bom, gente, quem ainda não viu o vídeo que eu fiz detox no meu celular, mais uma personalização, vem aqui ver porque tá muito top, e os vídeos de gravadores também. E, bom, gente, fiquem ativos aqui na coma do canal, que eu sempre interajo com vocês por aqui, dou avisos, né, então, fiquem ativos por aqui. E, gente, aqui no meu Insta, tá, eu sou sempre ativa por aqui, tá, inclusive, postei stories em OKV, eu também respondo vocês no direct, curto a sorte de vocês, né, enfim, vejo stories também, tá. E aqui, gente, tô rumo aos 9.100, então, venham me seguir também. E aqui no meu TikTok também, tá, gente, tô postando vários vídeos, né, esse mês ainda não postei nenhum, né, gente, porque acabou de começar o mês, mas ainda eu vou gravar, acho que tá, alguns, mais alguns vídeos pra tá postando aqui, tá, então me sigam aqui. Bom, gente, então agora sem mais enrolação, bora lá pro vídeo, que eu sei que vocês são muito ansiosos. Bom, gente, eu já ensinei, acho que uma, uma ou duas vezes aqui no canal esse método, mas já faz um tempinho, que é baixando um aplicativo, vou mostrar o nome pra vocês, não dá vírus, tá, gente, na Play Store, você pode baixar normalmente. E, bom, a pessoa, tipo, você já tem que ter esse aplicativo no seu celular, você não pode tirar nunca, porque assim que a pessoa mandar uma mensagem e apagar, vai ir naquele aplicativo, daí você vai entrar lá e vai olhar, gente, funciona, eu vou até mostrar pra vocês direitinho, vou pedir pra algum contato me enviar alguma mensagem e apagar, tá, ó, vou mostrar o nome. Aqui, gente, o nome do aplicativo é esse daqui, ó, W-A-M-E, recuperar mensagens excluídas, apagadas, né, enfim. Se você vai instalar, eu vou instalar, gente, porque eu acho muito bom, só que eu ainda não tinha instalado nesse celular aqui, mas eu vou baixar aqui e vou mostrar pra vocês, gente, sério, é muito bom pra ver mensagens apagadas, eu amo, sério, gente, sei lá, é muito bom, eu gosto. Às vezes a pessoa manda, apaga, né, você fica curioso, tipo, eu não tenho tanta curiosidade, mas eu gosto de ver, né. Tá baixando e pronto, gente, aí é só você clicar em abrir ou fechar aqui e entrar de novo. Gente, primeiro você vai ter que aceitar aqui as duas permissõezinhas, pode aceitar, senão o aplicativo não vai, aí você vai escolher o aplicativo que você quer ver mensagens apagadas, no caso tem um montão aqui no meu celular, tem até o jogo, mano, tipo, como assim, velho, mas tudo certo. Tá, gente, obviamente eu vou escolher o WhatsApp, mas você pode escolher vários, eu acho, e aí depois você vai, deixa eu ver. Ah, dá pra escolher vários, eu não sabia, mas tá, vai só o WhatsApp mesmo. Gente, mas aqui já tá notificando, ó, o WAMR não pode recuperar mensagens que foram deletadas antes de instalar o aplicativo. Por exemplo, se a pessoa mandou uma mensagem e apagou, e você vai instalar o aplicativo depois que ela já apagou e você não tinha antes, daí não tem como, tá, gente, você tem que ter o aplicativo, por isso que eu já tô recomendando vocês já baixarem agora, tá ligado? Daí pronto, gente, vai ser como se fosse, eita, bugou esse X aqui na tela, não sei se vocês conseguem ver, mas tudo certo. Ó, gente, daí aqui, ó, dá pra você baixar status das pessoas, né, dos seus contatos. Eu não vou vir aqui, né, gente, se não vai aparecer o status do povo, né, mas aí, tipo, vai que você viu algum vídeo, né, legal aí dos status das pessoas que você queira postar, enfim, daí você pode baixar também, tá? E bom, agora eu vou ensinar vocês. Bom, gente, eu peguei o celular da minha mãe, né, enviei uma mensagem e apaguei. E bom, aqui vocês podem ver, ignorem, gente, minha voz tá muito estranha, mas enfim. Daí aqui, eu tinha mandado oi, tudo bem, e esquece, daí eu mandei esses dois e apaguei. Daí vai aparecer oi, tudo bem, e esquece, tipo, tudo que eu mesma mandei, entendeu? Acho que vocês entenderam. É como se, tipo, eu peguei o celular da minha mãe, me enviei uma mensagem e apaguei. E daí a mensagem, ela vem aqui, ó, e fica aqui, entendeu? Aí dá pra você ler, se for outro tipo de coisa, né? Daí vai estar escrito oi, tudo bem, mensagem apagada, e vai dar, e tipo, aqui ele vai estar notificando você qual foi a mensagem apagada. Que no caso foram essas duas, daí ele vai mostrar mais uma, não sei porquê. Mas enfim, gente, é tipo isso. Mas enfim, gente, eu recomendo vocês baixarem o aplicativo, né, gente, pra caso alguém apague alguma mensagem. Baixa ele e pega o celular de alguém da sua casa e testa pra você ver que dá certo mesmo, que a mensagem, tipo, você vai conseguir ler a mensagem apagada, tá, gente? E aí, espero que tenha ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se funcionou no seu celular, porque eu acho que funciona pra todos os celulares, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí, hashtag mensagem, tá, gente? Espero saber que vocês tinham o vídeo até aqui. E é isso, meus amores, obrigado por estarem comigo. E um beijo, falou, e fui!